O São Lua é um projeto artístico, itinerante e independente que busca descentralizar a produção artística e musical de Mato Grosso. Os shows são realizados de uma forma que fortaleça o crescimento da economia criativa. Em cada edição são apresentados novos artistas, dando assim mais visibilidade aos compositores, cantores, instrumentistas, poetas e também aos DJs de nosso estado. A gente sabe que hoje muito se vê no mercado condições precárias de atuação para esses profissionais da arte, principalmente da música. E o São Lua nasceu com esse intuito. Eu como antes de produtor, artista da música também, já sofri algumas coisas na pele e em parceria com a Ney, a gente decidiu que o São Lua teria essa característica mais humana de receber o artista com todo amor, todo afeto possível. Também o público, que sem o público também não existe artista e sem artista não existe público. E pensando na biossegurança e também no conforto de quem prestigia, os eventos são realizados em espaços públicos e privados, em formato intimista, por conta da pandemia. Nosso foco principal foi proporcionar para que os artistas pudessem exercer a sua atividade laboral em uma situação completamente inusitada. E começamos com um público de 25 pessoas nesse espaço que é enorme, seguindo todas as regras de segurança, distanciamento, uso de máscaras, e para que a gente efetivamente conseguisse movimentar, continuar dando sequência para os eventos culturais, porque a Chapada essencialmente é um lugar de eventos culturais e de natureza. Devido ao início do período das chuvas, nessa sexta edição, o São Lua será realizado no dia 30 de outubro, em um espaço com maior área coberta, e a música vai ficar por conta do instrumentista e cantor Joel Della Torre. Desta vez, o show será no espaço Aromas. Pelo palco do São Lua já passaram grandes artistas, Roger Alem, Lute Peixoto, na edição de São João, Ju Grisola, Paulo Monarco e Henrique Santian, que apresentou a sua pesquisa musical, concebida a partir da vivência com povos indígenas e também comunidades quilombolas. Então é um trabalho de pesquisa que eu venho desenvolvendo, tanto com a música étnica, quanto com o som de pesquisa da música brasileira, carimbó, vários ritmos brasileiros que a gente tem. Com a música agora a gente vai voltando aos pouquinhos, desse formato mais enxuto, menos pessoas participando, e a gente vai levando assim. Bom, esse evento São Luan é um evento muito importante aqui para a cidade, porque ele tem essa proposta de trazer e apresentar os artistas, com sua autoria, com sua pesquisa. No caso, hoje estou trazendo minha pesquisa de música aqui, então estou compartilhando um pouco desse trabalho. O projeto tem construído caminhos que fortalecem o crescimento da economia criativa, oferecendo oportunidades de acesso à cultura a diversos públicos. Para evitar aglomerações, os ingressos são limitados, e quem já prestigiou o São Lua recomenda. Para mais informações, siga o Instagram, Projeto São Lua. Esse projeto que a cadeirinha está fazendo aí, do projeto São Lua, é muito válido, porque já demonstrou aqui vários artistas aqui da região, que estão aqui morando na Chapada. A confraternização das pessoas, o pessoal de Cuiabá que vem para cá, e se confraterniza com o pessoal da Chapada, e eu acho que isso é o que vale no momento. TV Chapada Canal 7, sempre com você!